Aí você vê o Barroso falando isso aqui. Olha o Barroso. A gente vai explicar isso aqui para você. Olha o Barroso. Vamos lá. Damos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. E não por outra razão. Nós ainda ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia à imprensa. Portanto, nós reiteramos a nossa jurisprudência. E, em seguida, assentamos que, como regra geral, um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado, salvo se tiver atuado com dolo, má-fé ou grave negligência. Que, evidentemente, é critério de responsabilização em toda parte do mundo. Portanto, não há nenhuma decisão cerceadora. Espera aí, espera aí. Se o que ele acabou de falar é fato que isso já é cerceado no mundo todo, então, para que criar uma lei nova? Porque nós temos, na nossa lei brasileira, se alguém cria esse tipo de coisa contra você, ele já pode. Não precisava criar uma lei nova para isso. Interessante, não é? A lei já existe. Verdade de expressão. Nós reafirmamos o nosso compromisso com a liberdade de expressão, que, no entanto, não é o único valor que deve prevalecer numa sociedade civilizada. vou tentar explicar uma coisa para você, pessoal. Vamos lá tentar entender aqui. Uma coisa é o que se fala, a outra coisa é o que se faz. Eu expliquei para vocês, uma vez atrás, que no Brasil nós tivemos um plebiscito. O povo foi votar e o plebiscito era se uma pessoa que tem a ficha suja possa ou não ser político. Então, escuta... Olha só, eu falo sempre para as pessoas, né? O problema é que as pessoas estão ouvindo, mas não estão escutando. Então, você vê. Entenda. Você tem o direito, eu, o povo, nós, o poder emanda do povo. Então, o povo tem o direito de escolher quem quer que ele queira escolher. Aí, o povo vai e coloca um plebiscito. O plebiscito é assim. Olha, se uma pessoa tem ficha suja, ele não pode mais ter um candidato. Somente pessoas com ficha limpa. Aí, eu dizia, pessoal, isso é uma armadilha. Por quê? Porque o cara que tem ficha suja, você não precisa de uma lei para proibí-lo de correr uma eleição. Naturalmente, o povo não vai votar para alguém que tenha ficha suja. Mas, eu não posso pegar o meu direito de escolha e entregar na mão do Estado e dizer, Estado, eu não sei o que fazer. Eu tenho o Barnabás e tenho o Jesus. Eu não quero a responsabilidade de escolher entre Jesus e Barnabás. Então, o que eu quero? Eu quero que o Estado diga para mim quem pode e não pode. Aí, o Estado foi e prendeu Jesus e soltou Barnabás. Entendeu? Então, o que acontece? O que acontece é que nós, naquele plebiscito, nós demos a autoridade ao Estado de tomar decisão por nós. Aí, o que aconteceu? O Lula está solto e Bolsonaro, eles querem prender. Bolsonaro está inelegível. Por quê? Ficha suja. E o Lula, ficha limpa. Não é perfeito. Mas, quando vocês fizeram o plebiscito, vocês diziam, não, não serão pessoas inocentes, não serão pessoas com trânsito de um dado, somente aquelas pessoas que realmente foram provadas, comprovadas, duplicadas. A gente vai separar aquelas pessoas. Aí, hoje, Lula solto, Bolsonaro inelegível. A Dilma, elegível. Bolsonaro, inelegível. Por quê? Porque nós demos autoridade ao Estado. Então, o que eles falam é uma coisa. É o que eles estão falando. Nenhum ditador vai dizer, eu vou fazer uma ditadura. Não, o ditador fala, não, é que a lei faz assim. Eu vou tirar o seu direito para o seu bem. É para te ajudar. Entendeu? É assim que eles fazem. Então, por exemplo, o Barroso falou, muito bonito, agora, a lei vem de quem? De Alexandre de Moraes. Aí é bíblico, né? Pode alguma coisa vir de Nazaré? Uma coisa boa vir de Nazaré? Não foi? Parece que falaram assim de Jesus, eu não me lembro direito. Aí eu posso estar rasgando a Bíblia aqui, desculpa aí, eu não entendo direito. Mas é mais ou menos isso que falava, né? Pode alguma coisa boa vir de Jerusalém, eu acho que era de Jerusalém, ou Nazaré? Eu acho que era de Nazaré. Mas o ponto aqui é, pode alguma coisa boa vir do Alexandre de Moraes? Cara, se vir do Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Aí o cara fala, não, mas não é isso. A gente somente vai punir a mídia se realmente a mídia tiver... E quem é que vai decidir quem é que realmente está? Sou eu ou são eles? São eles. Então é óbvio que a mídia toda que bateu palma para eles, nesse momento está com medo, está desesperada. Eu estava vendo uma aqui, essa aqui eu preciso até mostrar para vocês. Essa aqui eu preciso mostrar para vocês, porque a gente vai mostrar mais sobre isso, né? Porque realmente tem muito mais coisas que nós precisamos mostrar para você. Mas essa aqui, por exemplo, olha essa aqui. Essa aqui eu preciso mostrar para vocês, você dá uma olhada. Galera, dá o joinha. Pessoal, continua ajudando aí. Estou ainda trabalhando com a luz, pessoal. É um teste ainda. Como eu trabalho, eu não tive tempo ainda para a gente conseguir fazer o trabalho direito ainda, botar as luzes, tudo direitinho, tá? Então, segura com a gente aí, aguenta firme, vamos ter uma luz ainda complicada um pouco, até a gente conseguir consertar tudo direitinho. Então vai lá, vidagringapix arroba gmail.com faça a sua vaquinha, né? Muitas pessoas estão doando 22 e 22, 22 reais e 22 centavos. Outras pessoas estão doando 20 reais que eles podem, outras pessoas dão 2 reais e 22 centavos, e as outras, quanto é que ela possa doar. Tem pessoas que podem dar 200, tem pessoas que podem dar 100, tem pessoas que podem dar 1. Quem você puder ajudar, ajuda na vaquinha para a gente conseguir aí. Olha só isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha ela aí. Olha a velhinha, querida. Olha aí. A época do Bolsonaro, vigiar e punir, gostoso demais. E agora? No mínimo, no mínimo, essa decisão deixa toda a imprensa em situação de insegurança jurídica para realizar entrevistas ao vivo. Como adivinhar o que o entrevistado vai dizer num programa como Roda Viva? Ah, velhinha, tadinha, tadinha, ela está sentindo água batendo no bumbum, tadinha. Está entendendo? Então você vê toda a mídia em desespero. Toda a mídia em desespero. A mesma mídia, olha só, por exemplo, olha só isso aqui. Vamos lá. Tem mais aí.